Fala galera, e aí beleza? Bom, tô aqui com esse celtinha, tá com o foral queimado e a gente vai fazer um procedimento legal hoje, nós vamos fazer o procedimento com passo de dente e polimento. Então vamos fazer com a pasta de dente para vocês verem, vamos espalhar aqui a pasta de dente do lado esquerdo do farol, o mesmo procedimento que a gente já fez anteriormente no farol do ponto, então estamos aí espalhando a pasta de dente, para vocês verem que o efeito da pasta de dente e o polimento mais profissional é bem parecido o efeito, quando a queimadura é mais superficial na lente do farol, que não chega a queimar o verniz, somente amarela o verniz, muita gente que fala que não dá resultado, a pasta de dente não dá resultado e tudo mais, mas é porque as vezes queima e trinca o verniz pessoal, Então, quando a queimadura é só por cima do verniz, o resultado é bem parecido, olha aí como é que fica, observa aí, então a gente tá aqui ó, terminando de chaguar, você pode observar que tá bem polido, então toda a mancha amarela que tava em cima do verniz, ela foi tirada somente com a pasta de dente, pessoal, então, o que diferencia no final vocês vão perceber, é mais a questão do brilho, Mas a questão do amarelado, a pasta de dente, ela tira por completo, né, pode observar vocês mesmo vendo aí, pode observar, tanto é que se você for fazer esse mesmo procedimento num verniz trincado ou queimado demais, ele vai tirar bastante, mas você vai perceber que o problema tá no verniz, então ele passou a lenha queimadura, então a gente vai fazer aqui agora, do outro lado pra vocês verem, né, Aliás, observa aqui ó, o lado que a gente fez o procedimento com a pasta de dente e o outro que a gente ainda não fez, pra você ver que faz sim diferença, beleza? E agora, vamos fazer o procedimento agora do polimento do lado direito do farol, mas a gente vai fazer com lixa, nós vamos fazer agora com a lixa 1200, então, veja aí, nós estamos lixando aqui com a lixa 1200, beleza? Então, ou seja, toda aquela, todo aquele queimado que a pasta de dente tira, a lixa ela tira também, só que dá um pouco mais de trabalho, e como eu falei, no final vai dar um brilho um pouco maior, né, mas aí a lixa, né, aí você vai ter um gasto com lixa, né, aqui a gente tá usando também uma massa de pulir, que vocês vão ver aqui um pouco mais na frente, E a lixa você vai usar ela sem botar muita força, você vai passando e você vai vendo o amarelado em cima do verniz e um pouco do verniz ele escorrendo junto com a água, né, então, e claro, no final vai ficar um pouco fosco, tá pessoal? Então a gente tá passando a lixa aqui e quando a gente tirar o efeito da água aqui que seca a água, vai ver que o farol vai ficar um pouco fosco, tá? É um procedimento muito, muito bom, esse aqui é mais profissional, esse aqui todo profissional de lanternagem e pintura pra pulir farol usa esse mesmo procedimento, né, lixamento, polimento, depois massa de brilho, né, então a gente tá agora secando aqui pra vocês verem, né, então o farol tá um pouco fosco, como eu avisei, né, então, é, tá um pouquinho fosco, tá aí a massa de pulir número 2 que a gente tá usando aqui, tá, da marca Anjo, né, então não precisa ser uma 3M, ah, é só 3M que resolve? Não, outras marcas também resolve, pessoal, então a gente vê aí muitos vídeos, né, usando produtos da 3M, claro que são muito bons, né, indiscutível a qualidade da 3M, mas dá pra usar com produtos mais baratos também, beleza? Então a massa de pulir número 2 de qualquer marca, seja 3M, né, no caso aqui nós estamos usando essa marca Anjo, então observa aí, pessoal, nós estamos aqui fazendo a primeira aplicação, nós vamos fazer duas aplicações aqui, então essa é a primeira, né, então passamos a massa de pulir, agora nós vamos tirar a massa, claro, agora esfregando com um pouco mais de força, então você observa aí que o brilho do fosco, tirado da lixa, volta, volta agora, né, o brilho tá voltando agora, pessoal, então, observa aí, tá vendo? O brilho voltando do farol, beleza? E aí a gente vai fazer uma segunda aplicação pra reforçar aí esse brilho, né, tá bem brilhoso, né, saiu todo aquele amarelado, agora essa segunda demão aqui, de massa de pulir, beleza, pessoal? Então, passamos aí, agora vamos tirar novamente e a próxima etapa é a gente poder passar uma cera, vamos passar uma cera Grand Prix, mas pode ser uma cera mais barata, né, tem outras marcas aí mais baratas, eu uso a Grand Prix, que eu gosto muito dela, é uma marca muito boa, enfim, eu gosto muito do brilho que ela dá, né, então você vê que já tá brilhando, né, a cera é mais pra dar um brilhozinho a mais, né, pra dar uma diferenciada. Da pasta de dente, então, aqui a gente tá tirando o restinho de massa de polir aqui com a, com a politriz, né, ah, pode usar a politriz pra fazer o, é, no lugar de esfregar usar uma politriz? Pode, sem problema nenhum. Aqui, como o farol é pequeno e a superfície é pequena, eu achei melhor fazer com a mão, né, e eu uso a politriz somente pra tirar os últimos resquícios aqui e dar o brilho, né, pra tirar o último, ah, né, não ficar nem um pouquinho de massa. Né, massa de polir, então usa a politriz só pra isso, mas se não quiser usar a politriz também, não precisa usar, pessoal, né, tem como usar a politriz e não. Tá aí a cera Grand Prix, né, pra vocês darem uma olhada aí, pode usar outras marcas, né, ainda vamos dar aí só passar uma mãozinha de cera, né, pra vocês verem aí, tá? Isso é mais um capricho, tá, pessoal? Né, porque o farol ele já tá brilhando, já tá, você pode ver aí que, né, todo amarelado já saiu, isso é só um capricho extra, pra vocês verem aí o acabamento. Tá certo, pessoal? Aí nós vamos mostrar, né, o farol acabado, brilhando, né, prontinho aqui, usando o polimento mais profissional, certo? E usando a pasta de dente, vocês vão ver que a diferença é muito pequena, com a diferença de que a pasta de dente você não tem gasto, né, pessoal? Né, uma pasta de dente todo mundo tem, uma escova velha todo mundo tem em casa, então, você pode ali, tá polindo com a pasta de dente, o resultado é bom. Tá? O brilho é diferenciado, então a gente tá passando aqui a politriz novamente pra tirar o excesso de cera, que porventura tenha ficado na superfície do farol. Beleza, pessoal? E aí agora vai vir aí o, vamos dizer aí, a comparação, né? Qual que brilha mais? Você vê que a percepção é mínima, pessoal, mínima mesmo. Aí tá brilhando bastante, zerado aí o farol, entendeu? Bonito mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês aí o brilho, né, com o resultado da pasta de dente. Você vê que o brilho, cara, é muito parecido, né? É muito parecido mesmo. Então, pessoal, é isso aí. Ficou a dica aí. Então, seja através de polimento profissional ou seja através da pasta de dente, você pode ter bons resultados. Se inscreva no canal se você tenha gostado do vídeo, deixa seu joinha aí e vamos pra próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri